Oferecer duas racas após realizar a abrução É uma suna diária que tem como recompensa algo grandioso. Abu Ureira relatou que o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse Bilal, diga-me que ato fazes pelo qual espera receber uma boa recompensa? Porque ouvi durante a noite o som de seus passos diante de mim no paraíso. Bilal, que Allah esteja satisfeito com ele, respondeu Eu não fiz nenhum ato no Islão pelo qual espero obter algum benefício especial. Exceto que quando faço a abrução durante a noite ou dia, ofereço uma oração com essa purificação E rezo o que Allah quer que eu reze Bukhari 1149 e Muslim 2458